E aí bigode, como é que tá? Grande bigode Isso aqui é o taxista bigode Tô fazendo uma placa aqui Ó, encontrei lá agora, ó É uma placa, bigode? É, tô fazendo uma plaquinha Muito bem, uma placa de táxi, né bigode? Capela que ele chama, né? Bigode é inteligente, sempre foi Aí, depois Aí, grande bigode Sempre foi inteligente, viu? É, meu Grande bigode, ó, aqui, tapetinho, ó Estamos aqui no alto de Santo Antônio É, a esposa do irmão O bigode tá ali também Tá aqui também o bigode, né? Lixando aí, né bigode? Lixando aqui pra fazer a capelinha Fazendo a capela é bigode? É Eita, bigode, é Ô, bigode, tu já tem quantos anos, bigode, de táxi? 60 e... não De táxi? Não, de táxi tem 20 e pouco 20 e poucos anos de táxi, bigode? Eu sou do tempo que eu tô embora É, é muito tempo Isso é mesmo, bigode É É Naquela época, hein? É, só tem eu e no Azir agora Eu também, bigode, eu vou dizer um negócio aqui Eu acho que toda vareida do caminho, né? Do tapetinho, tu andasse, anda chá É Leva onde gente Não é só do tapetinho, não Toda região, né? Eu cheguei de São Paulo sexta-feira Foi mesmo, bigode? Onde fez 15 dias Ô, meu amigo Aí é Aí é estradeiro, ó, o tolo lá Vai passando, fazendo ele tola Eu fui buscar o irmão dela Tá aí, ó Foi mesmo, rapaz Tá dormindo aí Muito bem, bigode Ele mora lá e queria vir com o carro dele Eu fui no ônibus de Paulinho e trouxe o carro dele É, meus amigos Pra contratar um taxista fiel e de coragem Contratei essa fera brava aqui, o Grande Bigode São Paulo, Rio, Brasília Pode chamar que ele vai pra todo canto Tendo posto e estrada É Vamos embora É verdade, bigode Valeu, bigode Um abraço Valeu, meu amigo Fica aí, meus amigos Com a imagem aí do Grande Bigode aí Fazendo A capelinha A capelinha, né? A capelinha pra botar em cima do táxi É, muito bem, velho Muito bem Isso aí Bigodão tá aí na área Valeu, bigode Ó, o Naldinho tá ali, ó O Naldinho tá ali, de boa O famoso Ferrujinho O Ferrujinho tá ali descansando É É, isso aí Bom dia pra vocês Deus abençoe o domingo Amém pra nós todos, meu filho